Olá, pessoal amável da internet! Seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez mais um react, mais uma vez ao canal Fatos Desconhecidos, os paradoxos que mantêm os cientistas acordados à noite. Vamos ver o que o Fatos Desconhecidos vai trazer pra gente, vamos pensar um pouco, vamos citar neurônios nos paradoxos. Mas antes, não se esqueça, antes de sair desse canal, você vai sair do vídeo? Vai fechar o vídeo? Assistiu 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos de vídeo? Não se esqueça de deixar o like, o inscreva-se, o compartilhamento e o comentário me ajudam muito. Tô tentando bater 200 inscritos nesse canal e o seu inscreva-se é de graça, é na faixa, vai te avisar quando sair vídeos novos, vídeos novos ou novos, vídeos novos ou vídeos novos. E também me ajuda muito. Mas chega de enrolação, vamos lá para o vídeo. Os paradoxos são situações aparentemente contraditórias ou contraintuitivas que desafiam nossa compreensão lógica. Eles podem surgir em várias áreas do conhecimento, incluindo filosofia, matemática, física e lógica. Os paradoxos têm o poder de desafiar nossas suposições e nos levar a questionar nossas crenças e noções estabelecidas. Veja aqui alguns dos paradoxos que realmente fazem os cientistas perderem o sono. Bom, vamos lá. Primeiro paradoxo complexo que faz os olhos dos cientistas se abrirem em plena madrugada. Quando sonho com ele. É o paradoxo da informação em um buraco negro. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, um buraco negro... Aí começou muito pesado. Não tenho conhecimento símio suficiente para falar sobre isso. É um objeto cósmico com uma atração gravitacional tão forte... Até aí tudo bem. Tô acompanhando. ...que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua influência. Ok. Tô acompanhando. Presente, presente. No entanto, a mecânica quântica sugere que a informação não pode ser destruída. Isso... Aí... Tô começando a me perder. ...leva ao chamado paradoxo da perda de informação. Pô, mas é paradoxo da informação ou da perda de informação? Perdido. Em que a informação que cai em um buraco negro seria perdida. O que parece entrar em conflito com a conservação da informação na física. Um exemplo prático que ilustra o paradoxo da informação do buraco negro... Vamos ver. Vamos por exemplo. Envolve uma estrela massiva que colapsa sob sua própria gravidade para formar um buraco negro. Suponhamos que um astronauta esteja observando a estrela enquanto ela colapsa e eventualmente cruza o horizonte de eventos do buraco negro, o ponto de não retorno além do qual nada pode escapar. De acordo com a teoria... Caramba, esse paradoxo... Você começou com muito difícil. Eu vim aqui achando que eu ia me divertir e já tô... Mano, meu cérebro já derreteu no primeiro paradoxo. Tô entendendo mais nada. Teoria da relatividade geral. Uma vez que o astronauta cruze o horizonte de eventos... Ele será inexoravelmente puxado em direção ao centro do buraco negro. Em direção a uma região chamada singularidade. A gravidade, extremamente forte lá dentro, deforma o espaço-tempo de tal forma que todas as linhas de tempo apontam para o futuro singular. No entanto, de acordo com a mecânica quântica, a informação nunca é perdida. Isso significa que toda a informação sobre o estado quântico inicial da estrela, incluindo sua composição, momento angular e outras propriedades, deve ser preservada de alguma forma. O paradoxo surge quando consideramos o destino da informação contida na estrela após sua entrada no buraco negro. Se a informação fosse perdida, isso violaria os princípios da mecânica quântica. No entanto, se a informação fosse preservada, ela teria que ser devolvida... Mas peraí, toda humildade, é um paradoxo ou a gente só não sabe o que acontece? Porque a gente não sabe o que acontece quando o bagulho vai para o buraco negro, certo? Então a gente não sabe se é perdido ou não. Então ainda não é um paradoxo. Porque a gente só não sabe o que acontece. Eu tô maluco. Eu fiquei maluco. Cara, mano. Muito difícil. Pô, esse podia ter ficado por último, né? Pô, mano, é o mais fácil, mano. Nós é burro, velho. A gente tá aqui no YouTube só querendo, pô, dar uma citada. Pensei que era tipo meme. Mas, mano, pegou pesado, Ivan. Mano, você pegou pesado, pô. O universo exterior, quando o buraco negro, eventualmente... Ou podia ter anexado uma olhinha de física antes, né? Pô, rapaziada, pra assistir esse vídeo, assiste esse curso introdutório aqui de física. Física moderna. Evaporar-se através do processo de radiação de Hawking. A radiação de Hawking é uma consequência teórica da mecânica quântica aplicada aos buracos negros, sugerindo que eles emitem partículas e energia ao longo do tempo. E, eventualmente, evaporam completamente. No entanto, a radiação de Hawking é térmica e aleatória, sem carregar informações específicas sobre o que caiu no buraco negro. Isso levanta a questão do que acontece com a informação original da estrela. Se a informação for destruída ou perdida durante o processo de evaporação do buraco negro, isso violaria a mecânica quântica. Mas se a informação for preservada e devolvida ao universo exterior, isso também levanta problemas conceituais, pois a radiação de Hawking não parece conter essa informação. O paradoxo da informação do buraco negro desafia nossas atuais compreensões da física e permanece um problema em aberto. Sem dúvida, se você chegar com uma resposta, será agraciado com o prêmio Nobel ou com o Oscar da Ciência. Se o martelo do Thor está no elevador e o elevador sobe, ele é justo ou não? Ele deveria ter uma... O elevador é digno de levantar o martelo? Eu estava esperando esse paradoxo. Era isso, tipo, coisa que eu queria. Agora você meteu o buraco negro perdendo informação, nem sabia que o buraco negro tinha informação, tirava documento... Caramba, agora eu estou... Pô, estou triste até, porque eu me senti muito burro. Outro paradoxo. Que intriga ciência? Vamos outro. Outro, mais fácil. Manda um passo aí pra nós. E até o momento, não se tem nada que comprove. Afirma ou responda a uma simples questão. Mas nós vamos responder. Aqui, eu e o chat do YouTube, a gente vai responder. A gente vai ganhar o prêmio Nobel juntos. Onde estão os alienígenas? Aê! Isso aí é fácil. Pô, caramba, você começou com um indivícil, e depois meteu um desse. Estava testando nós, Ivan. Paradoxo de Fermi é uma questão intrigante e um tanto discordante. Ele surge da aparente contradição entre a alta probabilidade de existência de vida extraterrestre inteligente e a falta de evidências observacionais concretas dessa vida em nosso universo. Ele é chamado assim em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi. Calvo, incrível. Pesquisa agora um cientista famoso aí que ganhou o Nobel. 70% ou até mais de chance dele ser calvo. Esse é o paradoxo da inteligência. A maioria dos inteligentes, por eles exercitarem muito a massa encefálica aqui, por eles estarem pensando muito, lendo muito, os cabelos eles caem. Então a maioria dos cientistas eles são calvos. A maioria dos ganhadores de prêmios eles também são calvos. Pode pesquisar isso. Chama o paradoxo da inteligência. Causa a queda de cabelo. É muito, muito... E você vê na atualidade, né? Tipo, o Saccani, Sérgio Saccani, é um grande cientista que infelizmente está sofrendo esse paradoxo. É o paradoxo da calvície. A ideia básica do paradoxo de Fermi é a seguinte. Considerando que o universo é vasto, com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol, é razoável supor que existam muitos outros planetas em órbita dessas estrelas, alguns dos quais poderiam ter condições adequadas para a vida surgir e evoluir. Se levarmos em... Ou maior ainda, e condições adequadas não necessariamente é tipo... Esse paradoxo é mais interessante ainda, porque não é necessariamente um planeta igual o nosso. Porque a gente pode ter surgimento de vida que seja baseado em outro... Outro fenômeno físico-químico, né? Então pode ser uma atmosfera diferente, pode ser uma respiração diferente, porque não necessariamente a gente precisa ter um surgimento baseado em carbono, em oxigênio, como a gente teve aqui no planeta mãe, planeta Terra, né? Isso que deixa mais interessante ainda, porque se a gente não conseguir observar, será que também o único jeito de formar a vida é o jeito que se formou no nosso planeta? Isso é louco de pensar, né? Será que não tem outra maneira de surgir, de se formar outro tipo de corpo, outro tipo de massa? Será que o único jeito de formar a vida realmente foi o jeito que a vida se formou aqui na Terra? A gente nunca vai descobrir isso, mas seria louco descobrir, né? Porque, inclusive, a galera da astrobiologia, a galera que estuda, estuda fossas marianas, é fossas marianas não, alguns tipos de estruturas vulcânicas, onde não tem oxigênio, e onde alguns tipos de vidas conseguem sobreviver, para tentar entender outros tipos de formação de vida que não seja o nosso, né? O nosso, quando eu falo do nosso planeta, porque um dos motivos que a gente consegue provar evolução, a gente vê que todos os seres vivos de todos os reinos possuem uma formação de celular, uma formação de respiração, uma formação de sobrevivência, bioquímica mesmo, de transferência de elétrons. A gente pode ter... Cada ser vivo tem a sua maneira de respirar, mas lá no molecular é muito parecido, sabe? É muito, tipo, você carrega semelhanças, tem as suas diferenças, mas tem as semelhanças, dos mecanismos até fisiológicos, moleculares e biológicos, né? E esses cientistas estudam esses outros organismos porque eles evoluíram de uma outra maneira. Eles não são dependentes de oxigênio e tudo mais. Então eles estudam para ver como seria a possibilidade da formação de outros tipos de vida, né? Mas seria muito louco perceber que a vida como está na Terra é a única maneira de ter vida no nosso universo. Seria maluco, né? Se isso fosse verdade. Com conta o fato de que a Terra abriga uma grande diversidade de formas de vida e que a vida aqui surgiu relativamente rápido após a formação do planeta, poderíamos esperar que o mesmo processo tenha ocorrido em outros lugares do universo. Além disso, estima-se que a Via Láctea, nossa galáxia, tenha cerca de 13 a 14 bilhões de anos anos de idade. Tempo mais do que suficiente para a vida se desenvolver em outros planetas. Então, se a vida é provável de existir em outros lugares do universo, onde estão as evidências dessas civilizações extraterrestres? Por que não detectamos sinais de rádio, comunicações ou evidências de sua tecnologia avançada? Existem várias... Mas como assim, Ivan? E as pirâmides? ...plicações possíveis para esse paradoxo? E a... Arca da Aliança? Uma delas é a possibilidade de que a vida extraterrestre inteligente seja realmente rara. Eu falei Arca da Aliança, vou fazer um parênteses, só porque eu sou maluco mesmo. Mas sabia que tem a teoria da conspiração de que a Arca da Aliança foi projetada de uma maneira que ela, tipo, era um rádio amador e era por isso que ela se comunicava com Deus? Então, tipo, Deus era meio que... Pode ser que Deus seja um alienígena, vai saber. Comunicava. Não sei de onde eu vi isso. Deve ter sido em algum site de conspiração maluca. Mas um cara falou que, tipo, a maneira que Deus mandou construir a Arca foi a maneira que você constrói uma frequência de rádio amador, uma parada assim. É uma... Essas biruleibices lá na internet. Ou não, né? Vai que é verdade e eu tô tratando como biruleibice, né? Mas eu acho muito interessante essa história, essa conspiração de que a Arca da Aliança é um rádio amador. Exigindo uma combinação muito específica de condições para se desenvolver. Outra explicação é que as civilizações avançadas podem estar além da nossa capacidade tecnológica atual de detecção. Isso aí eu acho um meme. Porque, mano, é impossível. Eles têm que ter uma tecnologia muito, muito gigantesca. Não é possível porque eles teriam... Algum tipo de rastro eles teriam que deixar. Eu falo até de fenômeno físico, sabe? Não é possível que os caras, tipo, eles estão numa tecnologia que eles não são pegos... Eles não deixam informação de luz, informação de som, informação visível. Não é possível. Os caras têm que ser, tipo... Invisível. É isso. Eles têm que ser invisíveis. Não tô falando que nós somos muita merda. Mas, pô, a gente tá num ponto tecnológico que a gente detecta ondas gravitacionais, parceiro. Que eu nem sei o que é. Mas eu sei que os caras detectou porque saiu lá na revista. O Sacanio falou. Pô, mas a gente... Você tá me dizendo que os alienígenas... Esse argumento, né? Eles vão conseguir... Se manifestar materialmente na realidade de uma maneira que, sei lá... A gente não consegue... A gente detecta ondas gravitacionais e não detecta eles, aí... Aí, esses caras é bom mesmo. Não sei se eu quero encontrar esses parceiros, não. Utilizando meios de comunicação ou tecnologias que ainda não compreendemos. Outra hipótese é que civilizações avançadas possam se extinguir ou encontrar algum tipo de barreira que impeça a sua expansão pelo universo. Pode ser que a evolução tecnológica traga consigo riscos significativos, como guerra nuclear ou autodestruição ou que recursos limitados levem a... Nossa, olha o trem que eu tinha parado. Mas também é meio antropocêntrico, né? É pensar que todas as... Eu acho interessante pensar isso, mas também, ao mesmo tempo, é muito pensar que as outras civilizações se desenvolveriam como a nossa e isso é totalmente verdade. Mas é interessante pensar. Tipo, será que estamos sozinhos? O que é mais aterrorizante? Comenta aí. Estamos sozinhos porque somos os únicos ou estamos sozinhos porque chegamos no final da festa? Tipo, estamos sozinhos porque toda a outra galera morreu. O que é mais assustador? Pra mim, os dois são muito assustadores, mas o final da festa eu acho que é mais porque... Pô, tinha a chance, tá ligado? Tinha a chance de nós encontrar, mas é porque, tipo, a gente chegou por último. Isso pra mim é muito assustador, velho. Responde aí. O que que te dá mais angústia? Estamos sozinhos nesse universo gigantesco porque estamos sozinhos? Fomos os únicos ou estamos sozinhos porque chegamos no fim da festa? O que que é mais assustador? Pra mim é o fim da festa. Conflitos e colapsos. Esses eventos poderiam limitar a vida inteligente a uma escala localizada e explicar a falta de contato observacional. É bem provável que as dúvidas levantadas por este paradoxo só sejam respondidas quando e se nos encontrarmos com alguma civilização extraterrestre. Até que usaram uma fórmula matemática para tentarem primeiro estimar... Não, 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 Ivan, mas é isso. A fórmula matemática é bobagem. Ninguém entende essa fórmula do Framing. E no final a explicação teórica é muito mais legal do que a fórmula matemática. E é isso. Quantidade de planetas possivelmente habitáveis em nossa galáxia. A fórmula é a famosa equação de Drake que utiliza sete variáveis para estimar o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. O resultado a que chegaram deu uma ideia de que poderia haver milhões de mundos parecidos com a Terra com civilizações lá fora. Mas isso foi em 1961. E ninguém sabia de nenhum mundo orbitando estrelas além do nosso. Só recentemente diversos outros planetas em regiões habitáveis como a Terra em outros sistemas solares foram descobertos. Quer dizer que de milhares o resultado hoje poderia chegar a milhões ou quem sabe bilhões de mundos como o nosso. Seria isso? Bom, isso volta ao paradoxo de Fermi. Poxa, se há tantos mundos habitados assim com tecnologias menos e até muito mais avançadas que a nossa por que eles ainda não nos encontraram? Ou será que encontraram? E estão somente esperando o momento certo para nos cutucar? Oi, gostei, hein? Essa é esse... E que momento será esse? Quando ele virar? Outro que faz parte... Quando? Quando? Cadê? Vem, arenista. Vem, a gente tá pronto, pai. Uh, ou não, né? A parte da lista dos paradoxos mais complexos tem a ver com viajar no tempo. Não, não. Mais complexo do que o primeiro. Desculpa, Ivan, mas... Não tem como. Eu tô pensando nele ainda. Inclusive, vou parar de gravar. Vou pro banheiro. Vou ficar meia hora sentado no toalete. Olhando pro teto. Tentando entender o paradoxo da perda de informação. Porque eu perdi, foi minha sanidade mental. E é chamado de paradoxo do bootstrap. Ou, como é mais conhecido, o paradoxo... É daquela série Dark. ...paradoxo do avô. Trata-se de um paradoxo temporal que surge quando se considera a possibilidade de viagens no tempo e as implicações causais resultantes dessas viagens. O nome bootstrap faz referência à expressão puxar-se pelos próprios cadarços. Que significa realizar uma ação que aparentemente não tem uma origem ou causa... O gato. Pra quem... Se alguém assustou, é só um gato, tá? É... Nenhuma... Um braço, não tem nada, não. Mas é a gata que apareceu no vídeo. Que apareceu... Eu deixei porque tava interessante. Só apareceu as orelhinhas, assim. É bem que alguém acha que é alguma... Uma infestação sobrenatural, mas não. É só um gato. O paradoxo ocorre quando uma pessoa viaja no tempo e realiza uma ação que, de alguma forma, afeta seu próprio passado, criando um loop causal, autocontido e, aparentemente, sem uma origem externa. Um exemplo clássico deste paradoxo. Suponha que uma pessoa viaja no tempo e encontre seu próprio avô quando ele era jovem, antes de ter filhos. A pessoa decide matar seu avô antes de seu pai nascer. É uma psicopata. Impedindo, assim, sua própria existência. No entanto, se essa pessoa não existir, ela não poderá viajar no tempo para matar seu avô. O que significa que seu avô sobreviveria e, portanto, ela existiria para viajar no tempo e matá-lo. Isso cria um loop temporal autocontraditório, no qual a causa e o efeito se misturam e não tem uma origem definida. Se você... É por isso que as linhas temporais resolvem. Uma ficção resolve isso, né? Porque a partir do momento que você entra num loop contraditório como ele falou, você, na verdade, deve ter criado uma linha temporal alternativa onde você não vai existir, né? Então, você não viajou da mesma linha para a mesma linha. Você viajou de uma linha para outra, né? Você foi para outra linha temporal e lá naquela outra linha temporal você fez isso. E a sua linha temporal agora está sem você. Mas você nasceu nela. Só que você pulou, né? De piu-piu. Você fez uma... Uma puladinha entre linhas temporais. Você é um cientista ou tem a ciência como um hobby. Quero ver dormir depois destes paradoxos. Não vou dormir. Bom, pode ser que eu esteja subestimando. Mas não é por causa do paradoxo, não. É por causa da minha burrice, meu irmão. Enquanto você está aí escrevendo as soluções. Hum? Boa sorte. Obrigado. Forte abraço. E até a próxima. Tchau. É isso, então? Tchau. Obrigado? Muito obrigado, então, também, por você que assistiu esse hack até o final. Se você gostou, não se esqueça. Joinha. Comentário. Compartilhamento. E eu vou ficando por aqui também. E até a próxima. Tchau. Tchau.